Olá, amigos. O presidente Jair Bolsonaro pediu um dia de jejum nacional amanhã. Bom, é amanhã domingo de Ramos, eu sou católico praticante e não vejo sentido algum jejum. Amanhã é um dia de festa, dia que Jesus entra em Jerusalém para cumprir a profecia, porque ele sabia que ia ser crucificado, montado num jumentinho, e lá ele é saudado pelas palmas pelos ramos, Osanaê, Osanaá, Osanaê, e por aí vai. Não é dia de jejum. Existem dias que a igreja determina para jejum. Agora, respeito quem vai seguir o presidente Bolsonaro, não tem problema com isso, não sou esquerda, não sou direita, não sou lula, antilula, eu sou um cidadão apartidário, mas não sou alienado da política. Pensa o seguinte, um bom católico não deve fazer esse jejum que o Bolsonaro pediu, porque não é pedido da Santa Amada Igreja, não é a igreja que pediu, porque também o presidente governa para um país de várias crenças e descrença, porque pessoas com baixa imunidade não podem jejuar, porque ficam mais suscetíveis ao vírus, porque Deus da inteligência é o homem. O ministro Mandetta, ele pede para as pessoas fazerem quarentena, e o presidente da república pede para não fazerem. Puxa vida, Deus dá luz, iluminação, ele quer usar de nós. E o presidente Bolsonaro parece que quer afrontar as coisas razoáveis. Respeito, fé e política são assuntos espinhosos, mas, para mim, é um dia de ramos, de festa, de alegria amanhã. Pandemia, combater o coronavírus, combatemos todos os dias com as atitudes de higiene e de prevenção que a ciência manda fazer, iluminada por homens que recebem a graça do Espírito Santo. Bem simples isso. Até mais.